...do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vão ensinar para a comunidade como salvar vidas e prestar atendimento em situações de crise. Kaique Guedes está ao vivo e vai mostrar os detalhes para a gente. Bom dia, Kaique! Muito bom dia, Maria! Um forte abraço a todos que assistem o SCC Meio Dia. E além de ensinarem tudo isso, testes gratuitos, ou seja, de graça, ainda vão acontecer. Onde? Aqui no Parque de Coqueiros, região continental de Florianópolis, mas fica bem pertinho do centro da capital de Santa Catarina também. Então eu já vou chamar para essa conversa a Carla Birolo, ela que é diretora-geral do SAMUFA-S. Carla, conta para o pessoal, para os telespectadores, o que vai acontecer neste sábado no Parque de Coqueiros, entre as 9 horas da manhã e a 1 da tarde. Oi, Kaique! Bom dia! Então, os profissionais do SAMU, condutor-socorrista, enfermeiros e médicos, vão trazer ações voltadas a atendimento de primeiros socorros, para parada cardiorrespiratória, engasgo, aferição da pressão arterial, teste glicêmico. Junto também traremos o projeto Educa SAMU, que visa a conscientização das crianças e adultos para a redução dos trotes, que esse ano tivemos uma redução de 70%, então é um número muito expressivo. Isso tudo vai acontecer neste sábado em Coqueiros. Muito obrigado, Carla! Agora eu vou aproveitar a presença também do Fernando, ele que é médico do SAMU. E naquela agilidade toda do dia a dia, que vocês vivem, essa rotina super diferente e cheia de situações, como que é ter este momento mais calmo, digamos assim, e próximo da população? Kaique, é muito importante que as pessoas saibam o porquê que a gente está ensinando esses temas e fazendo essas capacitações. Quando qualquer um de nós presencia um paciente, uma pessoa na rua, um ente querido, perdendo a consciência e parando de respirar, se você realizar uma massagem cardíaca de forma efetiva nessa pessoa, enquanto o SAMU é acionado e vem até o local, você aumenta em até três vezes a chance dessa pessoa sobreviver. Então, é muito importante que presenciou alguém perdendo a consciência e parando de respirar na sua frente, ligue 192, acione a ajuda ou peça para que alguém faça isso e inicie as massagens cardíacas. Essas massagens cardíacas têm uma forma correta de serem feitas, é uma coisa super simples e vai ser ensinado amanhã aqui no parque. Tudo isso, inclusive, com o auxílio de bonecos que são usados nos treinamentos de vocês, profissionais. Então, a população realmente vai ter um contato muito próximo. Eu acho legal falar agora com você, que é pai, mãe, responsável, porque as crianças também têm uma grande admiração por todo esse universo relacionado aos profissionais da saúde, profissionais de emergência. Exato, Kaique. Esses bonecos são práticos, mostram o que é colocar a mão em algo que é parecido com o corpo humano e mostra quando está sendo efetivo ou não essa massagem, que é o que faz diferença. A massagem tem que ser feita de uma forma que funcione e são detalhes simples, não tem complicação e amanhã a gente vai estar ensinando aqui para vocês. Muito obrigado, Fernando. O recado está dado e o convite também está feito. Lembrando, Maria, Júlia e todos que assistem, SAMU 192. Em caso de emergência, é só acionar este telefone. É com vocês aí no estúdio. Um trabalho muito bacana do SAMU, essa iniciativa de ensinar as pessoas a fazerem esse salvamento, né? Obrigada, viu, Kaique, pelas informações. Um dia lindo também aqui na região da Grande Florianópolis. Tem a previsão do tempo para vocês em instância.